11 horas e 57 minutos, estamos de volta e você pode participar pelo telefone 3307-3951 e 3307-3952. Vamos para trazer informações lá da ilha. Olha só, o senhorzinho tá lá já aposentado, viveu aí a vida toda trabalhando e tudo, ele resolve ter um hobby. Ele resolve fazer arma. Eu não tenho nada para fazer não, em vez de plantar, em vez de colher, eu vou fazer arma. E fez um monte de arma caseira. Agora, por quê? Só quem pode trazer essa informação para a gente é o Tadeu de Souza e eu espero que ele traga. Coloca na tela, Tadeu. João Rotrines da Rocha foi preso nesta pequena embarcação que estava ancorada na escadaria da Francesa, na zona leste da cidade de Parintins. Ele foi preso por uma guarnição da polícia militar. Com ele, a PM encontrou cinco armas caseiras, cinco facas e muita munição. Ele contou que as armas não eram suas. Eles haviam recebido de um cidadão, que ele chamou de Arigó Velho, para vendê-las aqui na cidade de Parintins. O titular da terceira delegacia interativa de Parintins, delegado Bruno Fraga, disse que o senhor João Rodrigues da Rocha foi ouvido e que será encaminhado para a unidade prisional de Parintins. Ele vai responder por porte irregular de arma de fogo, a pena de dois a quatro anos. O crime é afiançável, vai ser arbitrado a fiança e não pagava para o presídio. Presta atenção, minha gente. A arma não é minha. A primeira coisa que deixa eu dizer, não cola. Esse negócio de ter porte de droga, porte de arma e dizer que não é sua, que é do fulano, que é do ciclano, isso não cola. Está na sua posse, é sua. Acabou. Não adianta vir dizer que está no outro. O simples estar com a arma ou com a droga já é crime. Não adianta dizer que é do fulano, que é do ciclano ou que é do beltrano. Agora, uma pessoa, já a essa altura aí do campeonato, já viveu, já tem a sua sabedoria adquirida aí no decorrer dos anos, recebeu um monte de arma dessa, com um monte de faca dessa e não está com má intenção, né? Vamos discutir aí, é um dos... O diretor está dizendo aqui que é um bandido, talvez seja um bandido velho, um dos poucos, porque eu nunca vi bandido velho. Poucos são velhos e que foram, que levaram uma vida errada aí. Eu quero crer que eu não sei nem no que eu quero crer. Deixa eu crer, a polícia que vai crer aí e vai acreditar aí para poder julgar esse caboclo. Mas está aí, um monte de arma caseira e não era dele, era de um caboclo, que eu nem ouvi direito o nome do que o Tadeu de Souza disse aí, um cabra lá e que ele ia vender. Para quê? Me diz. Vai vender arma para quem? Para o pessoal lá de Parintins ficar roubando aí os pontos comerciais, como a gente já acompanhou aqui uma série de prisões, que o Tadeu de Souza trouxe para a gente? Para ficar fazendo criminalidade lá na ilha? Hã? Está chegando o festival de Parintins. Um monte de gente vai estar lá na ilha, tem que começar a atuar aí com bastante força para coibir esse tipo de ação. Para não colocar risco lá no lugar que tem projeção internacional. Parintins é vista internacionalmente. O Amazonas todo é visto internacionalmente. Começou por Parintins, veio a Copa, deu maior projeção internacional para a gente e agora com as Olimpíadas. Então é preciso que nós trabalhemos pela segurança da nossa cidade. É que o pessoal que vem de fora venha com gosto, sabendo que não vai acontecer nada de grato. Agora pega um idoso desse aí e pega esse monte de arma. Olha só, quantas tem aí, diretor? Volta lá, vamos tentar contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco só ali na canoinha dele, né? Uma, duas, três, quatro, cinco armas, quatro facas, uma série de munições. Se ele ia vender, para que ele queria munição? Ah, vendo com munição, que eu faço serviço completo, né? É isso que ele quer? Pois é, a polícia foi lá e fez o serviço completo e você, meu caboclo, vai responder por posse legal de armas. E se não tiver o dinheiro para pagar a fiança, vai ficar preso, vai baixar a penitenciária. Doze horas em ponto, você que está aí do outro lado, a gente trouxe formações de parintins. Vamos voltar aqui para a capital? Vamos voltar aqui para a nossa cidade? Olha só essa cena de cinema. Quem acompanhou ontem a Avenida Cosme Ferreira, por volta ali das quatro e meia da tarde, deve ter presenciado uma cena que estava achando que estava filmando algum filme aqui na cidade. Não era filme não, minha gente. Era vida real. A polícia foi no encalço de bandidos que saíram aí, trocando tiros com os policiais militares, entraram pela contramão e foram pegar um carro lá no meio, que é da pobre da mulher com o filho que estava no carro, não tinha nada a ver com a história. E é o que a gente vai acompanhar agora. Põe na tela. De acordo com a polícia, os três suspeitos praticavam arrastões na cidade quando foram surpreendidos por viaturas da Força Tática da Polícia Militar. Durante a fuga, o carro em que os bandidos estavam entrou na contramão da avenida e acabou batendo de frente com o carro de uma mulher. Olha, minha mãe vinha descendo, estava vindo da revisão, namorando, e colidiu com o carro de frente que vinham os assaltantes, que estavam fugindo da polícia e desceram na contramão e deram de frente com ela. Ela se machucou? Se machucou. Quebrou o braço e bateu um pouco o rosto dela. Houve troca de tiros e os três homens foram baleados. Com os suspeitos, foram encontrados um revólver calibre .38 e uma pistola de uso exclusivo da polícia. A via ficou engarrafada e os homens do Manaus Trans foram acionados para orientar o trânsito. Os bandidos foram levados ao pronto-socorro João Lúcio, Zona Leste, e depois autuados em flagrante no 11º Distrito Integrado de Polícia. Eu tenho certeza que o carro deles também devia ser roubado. Eles estavam fazendo arrastões ali na Zona Leste, quando a polícia descobriu e saiu no encalço. Agora eu fico pensando, é como o diretor diz mesmo, o Ivan. O Ivan me diz assim, meu irmão, quando um ladrão está atuando, esse meu irmão é meu, que ele não diz meu irmão não, ele fala outra coisa. Quando o ladrão está atuando, ele está ali para duas coisas, ou ele quer matar ou ele quer morrer. E se ele levar um bocado com ele, ele não está mais nem aí mesmo não. Sabe? Aí chega lá na avenida, acha que vai conseguir escapar da polícia. Quando a polícia está no encalço, meu filho, para e se entrega. É muito melhor do que você morrer ali naquela hora. Porque daí tu ainda ganha uma oportunidade de tentar pensar e repensar e corrigir a tua vida. Né? Agora não. Sai numa disparada, acelera o carro, tenta fugir e pega a pobre da senhora que está lá do outro lado, que não tem nada a ver com a história. Estava saindo da revisão do carro, o carro ali no, bonzinho, estava saindo da revisão, estava bom, né? E se acaba todo o carro, ainda sai com um saldo, a pobre coitada, um braço quebrado e um ferimento no rosto. E os três bandidos foram baleados. Não tem para onde correr. Se o conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas entrega assim, entrega logo. Ou então sai dessa vida para não ter que correr esse tipo de risco. Porque o que as pessoas que estavam ali no coroado viveram foi uma verdadeira cena de cinema. Uma perseguição policial com troca de tiro e que acabou no ferimento de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. O que os bandidos querem mesmo é sair arregaçando com tudo e quebrando tudo. Mas ainda bem que a polícia militar... Ai, a gente tem a polícia deles, a foto deles. Vamos lá, tá aí, ó, ferido, aí já tá se lamentando, chorando, esse foi um. Nenhum deles corre risco de morte não, né, diretor? Conseguiu trazer alguma informação? Já tá preso com a pulseirinha de prata, né? Tá aí o outro, mais um também que acabou sendo preso. São três, cadê o outro, cadê o terceiro, esse é o segundo. Tem mais algum, tá aí o outro. Eita, que esse aí ficou foinado, viu? Reflete, pensa, esse é um momento de muita reflexão, de muita consciência pra tentar sair dessa vida. Ainda dá tempo, ainda tem jeito, né? O Amaral diz que eu sou meio boazinha, mas eu penso sempre que o ser humano tem retorno, tem volta. Tem chance de se melhorar e de se curar. Tá aí os três, dá pra viver melhor. Vive com pouco, mas vive com o que é seu. É melhor do que ficar fazendo arrastão e tirar as coisas das pessoas. Três, esse foi o saldo. Três acabaram presos, estão recebendo atendimento na nossa unidade hospitalar, aí lá no João Luz, que era o hospital que tava ali mais perto, pra atendê-los. E depois que eles saírem, baixa a penitenciária, que é a casinha deles, até eles se recuperarem psicologicamente, tentar resolver a vida deles. Não vale a pena essa vida. Sai dessa vida que não te pertence. Doze horas e cinco minutos, ainda bem que a mulher tá bem, né? Quebrou o braço, vai ficar aí uma trabalheira por causa do braço quebrado, mas está viva e está bem. Doze e cinco, vamos trazer mais onda policial, porque três pessoas foram presas no Santo Inês, Zona Leste de Manaus. Por que que elas foram presas? Desmanche de veículos. Mas a polícia descobriu e prendeu. Vamos colocar na tela. Enelmar Pinheiro, Antônio Garcia e a esposa Leidiane Barbosa foram presos por meio de denúncias. Recebemos denúncias de populares que perceberam a movimentação em que a residência onde eles moravam, eles estavam escondendo veículos e à noite levavam o veículo para os locais e desmanchavam esses veículos. Então, passaram a denunciar, nós fomos verificar a situação e constatamos que realmente, de fato, eles estavam desmanchando veículos no local. Na casa de Eleomar, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e cinco munições. Na residência do casal, foram encontradas peças de motos e carros, placas adulteradas e dois veículos roubados. Na delegacia, uma das vítimas reconheceu o trio. O carro foi furtado na segunda-feira passada. Ao amanhecer, quando nós fomos procurar, tinham levado os meus documentos, estavam vários pertences, aparelho de celular e o meu carro que estava na frente da residência. Não era a minha residência, era a residência dos amigos. A polícia investiga a participação de outras pessoas. Eleomar Pinheiro vai responder por porte ilegal de armas, Antônio Garcia e Leidiane Barbosa por receptação de veículos. Eles foram encaminhados à cadeia pública. Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa daqui, ó. É impressionante como hoje em dia não tem mais critério, não. Porque antigamente só era homem que era preso, né? A mulher normalmente não sabia a bagunça que estava acontecendo em casa, não sabia o que estava acontecendo, não sabia que o marido estava envolvido com uma aracudaia, que o filho era dependente químico e para sustentar seu vício acabou vendendo droga em casa. Vai estar todo mundo no bolo. Aquela história de que a mulher é a cabeça da família e vai organizar nada. Essa aqui, pelo menos, estava metida na bandidagem. Essa aqui. E outras que a gente acabou mostrando aqui também, que todas as vezes que tem alguma prisão, sempre tem uma mulher lá no meio e acaba sendo uma das coordenadoras do crime também. Infelizmente. Na realidade, na realidade, a gente queria não noticiar nada de crime, que todo mundo fosse correto. Mas a gente precisa noticiar para chamar a atenção, principalmente das vítimas. As pessoas que tiveram seus veículos roubados, que até hoje não encontrou o veículo, até hoje não sabem onde é que está o carro. Vá até a delegacia de roubos e furtos de veículos e tente identificar para saber se esses aí não pegaram o seu veículo. Porque olha o que eles faziam. Eles pegavam o carro, roubavam o carro, depenavam o carro todo, tiravam as peças todas, né? E eu quero crer, viu o diretor, que eles vendiam essas peças depois, para oficinas, para pessoas que estavam querendo ali, precisando consertar seu veículo. Que é o que a gente pode, eles precisam fazer dinheiro. A forma que a gente vê de fazer dinheiro é assim. E entra aí a responsabilidade de cada um de nós, cidadãos, em não comprar peça. É original? Mas como é que é original? Como é que chegou na tua mão, sendo a peça original? Está boazinha aqui essa peça? Está boazinha aqui essa pastilha? Está boazinha sei lá o quê? E você vai e compra. Peça original de fábrica? De onde? Por que você está vendendo peça original de fábrica se você não é a concessionária? Como é que chegou na tua mão? Não, questione, não compre. Não fique achando que você que recebe o furto, você que compra o que é roubado, é melhor do que eles. É tão criminoso quanto. E não fique achando que é esperteza, não. Porque a gente tem que aprender que a esperteza está em fazer a coisa certa. E não achar que vai dar a volta no carro. Eu estou sendo esperto que eu estou comprando um negócio que custa 100 por 10. Você é esperto, você não é esperto, você é roubo. Você é enganação. Você é crime. E era isso que esses aqui faziam. Eles roubavam os carros das pessoas, que passavam a vida inteira lá pagando seus veículos, comprando seus veículos ali. Seu veículo parcelado, eles iam lá roubar e vendiam as peças. Né? Fazia dinheiro com o carro dos outros. Mas para eles a casa caiu, né? House desabezco, como diz Paulinha Francinete, Braga Gomes. E aí agora para eles, eles vão baixar a penitenciária para pensar na vida e tentar mudar isso aí. É melhor trabalhar, ganhar seu salário mínimo do que ficar preso. Porque não tem coisa pior do que perder a liberdade. Está aí. Para os três, acabou a brincadeira e acabou essa história de roubar carro e desmanchar carro. Você que teve seu carro roubado, procure a delegacia para tentar identificar. Eles têm aí várias peças, várias coisas ainda na casa deles para tentar identificar e saber se eles são os autores do crime, do furto do seu veículo. 12h10, você que está aí do outro lado, pode participar conosco, 3307-3951, 3307-3952. Esse é o programa da comunidade que recebe você aí, que você deixa a gente entrar na sua casa todos os dias e a gente, claro, em retorno, recebe sua ligação, recebe sua denúncia, recebe todas as informações que você tem para dar no seu bairro. Enquanto você se prepara para fazer aquela denúncia e para manter contato com a gente, eu vou aqui te dar um recado. Vem comigo! O enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias. Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem, mas atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade, vive com o Farma. Não aceite outro. Não aceite outro. São 12 horas e 12 minutos, você que está aí do outro lado, liga e participe. Enquanto você liga e fala com a Ingrid, com a Erivan, que está lá dentro. A gente vai para um rápido intervalo. Não deixa de participar não. É rapidinho, a gente volta já já. Ingrid, com a Erivan, que está lá dentro.